Fazer um chazinho de camomila aqui, né, pra acalmar os ânimos antes dessa resenha. Oi, eu sou o Gabriel Jordan e sejam muito bem-vindos à primeira resenha de 2023. No finalzinho do ano passado, a influenciadora digital, blogueira e youtuber carioca Karen Bacchini, lançou a sua linha de maquiagens homônima, Karen Bacchini Beauty. Com uma longa carreira na internet e resenhando maquiagens desde 2009, finalmente a sua linha de maquiagens nasceu e chegou a hora da gente testar. Hoje eu resenho com vocês os produtos que eu mais achei interessantes lançados pela blogueira, as paletas de rosto de contorno e blush, o batom líquido e o gloss, além do principal, que é a mais aguardada desse lançamento, a paleta de sombras de Karen Bacchini Beauty. Então, se você já quiser conferir as minhas opiniões e as minhas considerações a respeito de Karen Bacchini Beauty, já vai deixando seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. O primeiro tópico de hoje vai ser embalagem, né? Todos os produtos vieram embalados nesses papéis aqui com adesivos com o logotipo da marca. Os batons e glosses vêm nesse encarte de papel que você pode puxar pra abrir aqui, o que eu achei bem legal. A marca inteira tem essa identidade visual rosa, que era uma coisa que eu acho que quem acompanhava a Karen já tava esperando. Não tem nada além do logotipo estampado na frente e do produto, né? O nome do produto aqui na lateral, o que eu achei muito clean. As paletas de rosto, tanto as de contorno e iluminador quanto as de blushes, tem esse design quádruplo aqui que vocês estão vendo, né? Vem com um encartezinho aqui na frente. Encaixes não muito bem feitos, o que a gente já viu na M-Bone antes, que é quem tá produzindo essa linha de maquiagens, que também é quem já produziu as linhas de Francine Elk e afinada linha de GK, não é mesmo? Os cantos das bandejas de maquiagem são arredondados, enquanto os apaletos são quadrados e fica um espaço mal acabado ali nos cantos. Mas quanto à construção aqui da embalagem, né? Do plástico, do acrílico, sei lá. Muito padrão, muito funcional e muito simpático também. O branding não chamar tanta atenção assim, você já enxerga o produto de cara. Apenas tem o logotipo em alto relevo aqui. Gostei. E por fim, uma paleta para olhos. Ela lembra bastante a paleta de rosto quanto ao branding em alto relevo aqui. Seguindo a mesma linha, vem uma proteção aqui. O que não adianta muita coisa, porque mesmo com a proteção, a paleta já tem fallout e já começou a manchar as sombras mais claras aqui em cima, antes mesmo de sequer usá-la, né? Se você observar bem, todas também são bem desalinhadinhas. Então, quanto à construção da embalagem, não me impressionou muito. E só por curiosidade, vou mostrar aqui a de blush para vocês, né? Os blushes cremosos têm um filme plástico, literalmente, para proteger os produtos em pó aqui. O que eu vou conversar com vocês mais tarde. Quanto à embalagem do batom e do gloss, realmente eu não tenho nenhuma reclamação assim. A construção é bem interessante. A embalagem dos batons e glosses aprovada por mim, a das paletas reprovada. E muito da reprovação, assim como eu já falei anteriormente, é a respeito das bandejas que seguram os produtos, porque a carcaça das maquiagens não tem nada de errado, não é assimétrica, é bonita, é bem construída. Então foi uma questão de não ter casado uma com a outra. Porém, a construção realmente picou e picou muito. Falando de cartelas e variações de cores, eu vou falar primeiro da paleta de sombras, que ela tem uma história de cores que vocês imaginam que eu vou me agradar por ser neutra. Definitivamente, uma coisa que a Karen falou e que eu concordo muito é que aqui você tem todas as cores para fazer as makes neutras que você quiser. É uma paleta que ela disse ser uma paleta feijão com arroz, que é aquela paleta para todos os dias e eu concordo muito. Mais tarde a gente testa a fórmula das sombras. Quanto à paleta de blush, só existe uma única variação dessa paleta, né? Mas definitivamente, eu acredito que quem gostar de uma das cores dessa paleta aqui, vai conseguir usar sem maiores problemas, porque tem um tom claro, tem dois tons médios e tem um escuro, então tá bem tranquilo. A paleta multifuncional de condom do iluminador, eu tenho aqui a variação Artemis, que é a mais clara. Existe uma outra variação dessa mesma paletinha aqui com outras cores, condons mais escuros, que eu vou incluir aí na tela, mas pra minha complexion, pra minha pene, eu gostei mais dessa mais clarinha que ela que eu vou testar no vídeo de hoje. O último tópico que eu vou tratar antes de eu aproximar vocês e de finalmente a gente testar essas maquiagens no rosto, é quanto aos preços. Eu paguei exatamente o mesmo preço em cada uma das paletas da marca, sejam elas de rosto, sejam elas para olhos. Eu paguei R$99,90 em cada uma dessas. E os produtos pra lábios, sendo o batom e o gloss, paguei R$39,90 em cada. Eu vou fazer a minha pele aqui rapidinho, fora das câmeras, pra gente poder testar os produtos e já já eu volto. Bom, gente, voltei e acabei de fazer a minha pele, né? E não se dei com nada, porque a gente vai testar primeiro a paletinha de blushes, tá? Normalmente eu começaria pela paletinha de contorno após ter salado a pele, mas tô muito curioso pra testar esses blushes cremosos, na verdade um deles, né? Mas uma característica dessas paletas é que conforme você for usando, pelo próprio efeito de todo produto em pó compactado, assim que você passa o pincel, ele se desfazendo pra poder passar pro pincel, acaba passando pra fórmula em creme, alterando a fórmula dela. Existe uma solução usada, por exemplo, em paletas do Patrick Star, da One Size, que é além dessa portinha de acrílico aqui, ter outra portinha de acrílico que cobre o lado dos produtos em creme. A solução encontrada pela Karen Baking Beauty foi recomendar que os seguidores mantessem este filme plástico aqui que eu tô mostrando pra vocês na paleta, então você abre um pouquinho, tira o produto daqui e cola de novo. Eu não tô brincando, essa foi a solução que a marca deu. Eu sinceramente preciso dizer que essa é uma das soluções mais relapsas que eu já fui a cometer em lançamentos de maquiagem, porque é muito óbvio, desde a idealização de uma paleta que tem fórmulas em pó e em creme, que ao usar o produto em pó ia alterar a fórmula do em creme. E essa solução de deixar um plásticozinho pra ficar colocando e tirando todas as vezes do uso é algo extremamente imprático. Eu vou usar essa cor aqui de baixo. E eu vou vir aplicando esse blush em creme na espondinha mesmo, tá, gente? Eu suponho que ele seja bem pigmentado, então eu vou vir com muito cuidado, só dando algumas batidinhas onde eu julgar necessário, tá, gente? Bom, vamos colocar o plástico de volta, né? Já que essa foi a solução que a marca deu. E olha só, gente, essa aqui é a minha pele com duas chuchadinhas na esponja com o blush em creme, tá? Realmente é muito pigmentado, só duas chuchadinhas deu pra fazer esse efeito aqui. Eu gosto de um blush bem grande, se você gosta de algo mais discreto, provavelmente você vai usar menos produto ainda. E essa quantidade aqui eu já tô satisfeito pra o blush em creme, sabendo que eu vou vir depois com o blush em pó. Eu vou selar o meu rosto, a minha pele fora das câmeras, né? Porque a minha pele já tá começando a craquelar aqui, principalmente abaixo dos olhos. E já, já eu retorno. Bom, pessoal, o rosto já selado. O próximo produto em questão é a paleta de contorno e iluminador Artemis. Eu escolhi a paleta mais clara entre as disponíveis. Eu vou usar os dois tons de contorno, eu vou começar pelo mais clarinho e depois eu venho escurecendo. E eu vou usar, talvez, só o iluminador mais claro, eu misture. Não sei, gente, eu tô bem na dúvida ainda. Mas vamos começar pelo contorno, que é a ordem que eu realmente faço as coisas. Vou vir aplicando. Vou passar pra o tom mais quente. O tom mais quente não, perdão. O tom mais escuro do contorno em iluminador. E eu vou concentrar ele nas áreas externas. O contorno ficou bem tranquilo, assim, porque ele deu uma leve manchadinha. Aqui, olha, do outro lado ficou bem mais suave. Eu vou esfumando, mas nas extremidades eu achei o contorno mais claro. Ficou um contorno extremamente natural pra mim. No nariz, possivelmente eu vou usar só esse tonzinho mais claro. E eu achei muito bonito só pra contornar o nariz. Já tô aqui cortando os meus contornos no formato que eu gosto. E antes de testar o iluminador daquela paleta, eu vou voltar na paletinha de blush. E agora eu vou usar esse blushzinho aqui, que é a versão em pó. Olha só, gente. Bem macia o tóton, inclusive. Muito pigmentado, gente. Muito pigmentado mesmo. Vou dar uma exagerada aqui em cima, que eu amo nas têmporas. Mas ele também é fácil de esfumar. Eu achei mais fácil de esfumar o blush do que o contorno. E quer saber? Eu vou pegar esse blush aqui bem clarinho, que normalmente eu não curto blushes muito clarinhos. E eu vou esfumar as bordas desse blush mais escuro. Hoje, 90% do meu rosto vai ser só blush. Gente, novamente, eu amo blush bem exagerado, tá? Então eu tô muito feliz com o resultado que eu tô tendo aqui. Mas se você gosta de um resultado mais tradicionalzinho, naturalzinho, vem devagarzinho nessas paletas. Porque elas realmente são pigmentadas. E eu acho isso muito positivo, tá, gente? Só não gosto de blush, que é, sei lá, tem a pigmentação de uma sombra. Mas não sendo exagerado assim, sendo bem pigmentado como esse que eu tô mostrando pra vocês, já é uma coisa que eu acho positivo, sim. Finalmente, vamos voltar pra paleta. Eu acho que talvez esse tom de iluminador aqui do lado fique um pouquinho escuro pra mim. Deixa eu testar na pele. Até que não, gente. Ele não tem muito fundo de cor. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Então eu imagino que talvez esse clarinho não tenha fundo de cor também. É, gente. Eles não chegam a ser um glitter assim, mas eles são uns thinnerzinhos bem grandinhos. Mas, ah, achei a diferença. Esse tom mais escuro aqui, ele tem umas partículas que refletem um pouquinho na minha visão pra um lilás bem azulado. Enquanto esse mais clarinho aqui, ele tem partículas douradas. Quando eu falo que eu gosto de maquiagem neutra, eu gosto de maquiagem neutra, né? Então eu vou, obviamente, usar o tom mais claro. É o que tem as partículas douradas. Vamos lá pra prova dos nove. Bem aqui no queixo, onde mais bate luz. Sem aplicar bruma antes, tá, gente? Esse aqui é o payoff do iluminador. Eu tava esperando mais, mas geralmente eu não aplico o iluminador sem bruma. Eu vou aplicar primeiro no rosto inteiro, sem bruma. Depois eu vou aplicar bruma e aplicar de novo pra gente ver se dá uma ativada nesse iluminador aqui ou não. Porque realmente bonito ele é. Mas pelo menos sem a bruma, facilmente passa despercebido. Vou aplicar um pouquinho de bruma e aí eu vou testar de novo. Olha, deu um efeito a mais, tá vendo? Então, recomendo que vocês usem com bruma. Bom, gente, o próximo produto que eu acho que é o que vocês mais são animados é a paleta de sombras de Karen Bikini Beauty. Vamos ver o que eu vou criar aqui hoje, né? Vocês sabem que eu amo sombra neutra, mas geralmente eu puxo pros tons quentes. E hoje temos aqui uma paleta um pouquinho mais fria, né? Então eu vou retocar a minha pálpebra. Coisa que eu sempre faço em todas as minhas maquiagens e em todas as minhas resenhas. Vocês já sabem disso. Eu avalio sempre os produtos como eu usaria nas minhas maquiagens. Pra saber se eles são bons ou não. Então quando eu retoco a pálpebra, não é porque eu tô facilitando pro produto. Isso que eu tô falando, claro que é caso você esteja chegando aqui agora no canal, né? Quem já é inscrito, quem já assistiu resenhas anteriores, já tá careca de ouvir tudo isso. Vou retocar a minha pálpebra com corretivo, como de costume, e já volto. E com a pálpebra retocada, vamos começar a testar a paleta Gênesis de Karen Bacchini Beauty. Vocês com certeza já devem imaginar que vai sair uma sombra marrom daqui hoje, né? E vou começar martelando toda a minha pálpebra com esse tom que eu acabei de mostrar pra vocês. Que ele é um marrom mais fechado e mais frio também. Em imediato, vou partir pro tom ao lado, que é esse aqui. Que é um tom intermediário um pouco mais quente. E eu vou esfumando esse balão mais escuro e mais frio pra esse outro, tá, gente? Num pincelzinho maior, vou vir nesse tomzinho de maluco aqui. Eita, falá, você. Socorro. Vou pegar esse rosa aqui da pontinha da paleta, só pra colocar um pouco mais de saturação. E nesse voltinho mais claro, aqui de cima, eu venho esfumando todas as bordas dessa sombra superior. E já vi esfumando aqui embaixo, né? Que eu vou fazer a parte de baixo da sombra fora das câmeras. Vou pegar um pouquinho da sombra branca e aplicar no cantinho interno dos olhos, só pra trazer um pouco mais de claridade. Mas eu imagino que isso não vai, tipo, virar uma pigmentação assim. O que não é o que eu tô procurando hoje, mas também já serve pra vocês verem aí no vídeo como ela performa. E misturando um pouquinho dessa dose aqui, eu vou aplicar abaixo do bocinho da sobrancelha. Eu vou terminar ela fora das câmeras e já já eu volto pra gente conversar mais a respeito de tudo isso que a gente acabou de passar no posto. E bom, gente, esse aqui foi o resultado da maquiagem dos olhos. Eu fiz um esfumado bem básico aqui embaixo. Fiquei bem mais satisfeito com o efeito da sombra totalmente mate do que eu achei que eu ficaria. E agora nós temos o batom líquido mate aveludado na cor Pegasus e o gloss labial na cor Vênus. Pelo que eu me lembro de quando eu tava comprando no site, esse batom promete ter uma textura levemente diferente da fórmula de batom líquido tradicional. Uma coisa que já de cara eu senti aplicando essa primeira camada é que quando eu vou movendo o aplicador ele meio que vai tirando o produto que tá embaixo. Esse aqui foi o acabamento. Vocês conseguem ver claramente onde o batom saiu quando eu fui passando o aplicador. Sinceramente, a textura veludada não é algo interessante o suficiente pra eu trocar a praticidade de uma fórmula tradicional e já ter uma cobertura mais alta em uma camada só. Mas, realmente, é muito confortável, é muito fácil de passar e o batom é bem cheiroso, gente. Eu vou aguardar um pouquinho e vou fazer uma segunda camada com vocês aqui nas câmeras mesmo. E lá vamos nós mais uma vez, né, gente? Bom, gente, nessa segunda camada eu apliquei mais produto e eu deixei meio que um excessinho de produto aqui pra secar e eu consegui essa cobertura mais alta que é o que eu estou procurando hoje. O último produto que eu vou testar nesse vídeo é o Gloss Labial Venus e ele é um tom bem quente de cobre que reluz pra um lilás e tem algumas partículas de um dourado meio esverdeado ao meu ver, na minha visão, né, gente? Inclusive, eu achei muito bonito. O aplicador dele é diferente, é aquele Gloss mais tradicional. Gostaria que fosse como o aplicador do batom. Como vocês podem ver, eles são diferentes. Esse é o do batom e esse é o do Gloss. Vou aplicar agora o Gloss com vocês e eu acho que vai ficar legal por conta de todo esse blush aqui. Cheirinho de kifuku. Sabe aqueles ózinhos de fazer suco, gente? Igualzinho. Definitivamente tem um brilho bem bonito. Eu não enxergo muito as partículas de brilho que tem aqui na embalagem, sem nem se vocês vão conseguir ver essas partículas que eu tô me referindo. Mas, sinceramente, eu não tô incomodado com isso. Achei muito bonito o efeito na boca. E, finalmente, com a maquiagem finalizada, vou colocar meu blazer de volta, vou colocar as minhas unhas também, né? Pra eu dar a minha opinião final a respeito de Karen Bacchini Beauty, os produtos que eu aqui testei hoje. Bom, pessoal, essa aqui é a maquiagem completa, já finalizada. Gostei de muita coisa que testei nos produtos de hoje, não gostei de muita coisa dos produtos de hoje. E vou recapitular tudo pra vocês. Eu tô com meu computador aberto no site de Karen Bacchini Beauty, bem aqui embaixo da câmera, pra eu ir recapitulando os produtos e também lendo as informações deles pra vocês. Vamos começar com a paleta Blush Pó Mais Creme Selene by Karen Bacchini. Essa paleta promete ter dois tipos de fórmula, em pó e cremosa, que permitem diversos usos nas bochechas, lábios e pálpebras. Hoje, eu optei por testar nas bochechas e têmporas. Podendo ser usada individualmente ou de forma complementar com as ações em pó, assim como eu fiz hoje. Foi pensado pra atender todos os tons de pele, o que eu imagino que seja possível. Porque esse tom aqui é super claro, esses tons são médios e esse tom aqui é mais escuro. Promete ter alta fixação e durabilidade e também são pontos-chave nessa paleta. Ambas as fórmulas que eu testei eu achei incríveis. Vocês sabem que eu não tendo a me interessar por produtos em creme pra fazer a pele. Mas nessa maquiagem aqui, eu consegui com perfeição fazer a minha pele sem nenhum problema. O blush em creme que eu testei hoje é extremamente pigmentado e foi extremamente fácil de esfumar. Assim como as ações em pó também foram super fáceis de esfumar. Eu realmente não tenho reclamações quanto à fórmula do produto. Se tratando da embalagem, eu tenho reclamações da embalagem de todas as paletas, tá? Não é só essa. Mas essa aqui vai ser a que eu mais vou ter que reclamar. Porque a solução de manter o filme plástico pra proteger as embalagens em creme preservadas enquanto você usa as em pó logo do lado. É uma das soluções mais desesperadas, se é que é esse o adjetivo. Pra falar a verdade, não é desesperado. Porque isso é uma coisa bem óbvia que muito possivelmente, durante muito tempo da produção, já era sabido. Mas realmente, isso de manter um filme plástico em cima do produto como proteção, quando a gente já viu outros tipos de embalagem mais funcionais, realmente não é o que eu chamaria de ideal. Partindo agora pra paleta multifuncional, iluminador mais contorno, Artemis by Karembaquin. Eu tô muito satisfeito com essa minha variação aqui. Eu comecei usando os contornos aqui embaixo, né? Comecei pelo mais claro, depois fui escurecendo. Geralmente, eu gosto de começar o meu contorno marcando e depois esfumando. Esse aqui é o tipo de produto que eu percebi que não funciona tão bem pra ir marcando. É melhor você já começar esfumando. E no final dos contos, dá certo do mesmo jeito. Quando você vai marcando, ele é mais fácil de manchar a sua maquiagem. Aponteceu em um pequeno lugarzinho assim comigo, porque logo na primeira pincelada eu já anotei. Então esse tipo de produto não funciona pra marcar e esfumar. Ele funciona apenas pra esfumar. Mas preciso dizer que eu tô muito feliz com a escolha das cores dessa paleta. Ela entrega um contorno mais natural. Obviamente que a maquiagem de hoje não é nada natural e nem garanteção também. Mas super funcionaria, inclusive, pra eu usar uma maquiagem mais simples, uma maquiagem mais leve. Talvez se eu quisesse um contorno mais dramático, eu não encontraria nessa variação aqui. Porém, existe uma outra variação com cores mais escuras, assim como eu falei pra vocês, né? Dessa palestinha aqui, os contornos foram os meus favoritos. Os iluminadores me intimidaram de cara. Eu achei que eles iam ter um fundo de cor. Mas logo que eu apliquei nas costas da minha mão, eu percebi que eles não têm um fundo de cor e que isso é maravilhoso. O brilho pode passar extremamente despercebido ao aplicar sem uma bruma, né? Assim como eu mostrei pra vocês na primeira aplicação. O que, se você estiver no seu dia a dia buscando por um brilho mais discreto, fica legal também. Como eu queria um brilho mais exagerado hoje, que você pode usar, sei lá, pra ir pra alguma festa, pra algum lugar. Ou pra qualquer lugar também, assim como eu faço. Uma bruma vai ser essencial, porém, esse produto te dá essa versatilidade. Novamente, tenho problemas com a embalagem, já que a gente vê que as bandejas são desalinhadas. Partindo agora pra paleta sombras 12 cores Genesis by Karen Bakini. Podia ter um dia ali no meio, dá pra não ficar assim meio wish esse nome. Mas a paleta de sombras Genesis by Karen Bakini é formada por 12 tons de sombra mate com textura soft velvet. A forma é composta por pigmentos ultra micronizados que atribuem alta cobertura, facilidade para um esfumado sem manchas, fácil construção de camadas, alta durabilidade e fixação. As cores são versáteis para a construção de sombra do início até a finalização. Eu concordo bastante. Eu amo paletas neutras, assim como vocês já sabem. Muita gente já as critica porque falam que são chatas porque não tem muita versatilidade. Mas gente, só de olhar aqui eu já consegui imaginar um monte de maquiagem diferente. As sombras são extremamente suaves, são bem pigmentadas. Eu fui construindo a sombra e mostrando as cores que eu tava usando pra vocês. Mas aqui na pálpebra inferior eu usei um pouquinho de preto pra esfumar o delineado. E também aqui na pálpebra superior, depois que eu terminei o delineado. E não tem uma cor que eu tenha me decepcionado. Eu acho que talvez eu não use tanto os roxos dessa paleta, mas definitivamente eu vou usar os neutros, os marrons, o preto, o rosa e até mesmo branco, né gente? Que foi o que eu apliquei pra dar uma clareada e uma esfumada a mais a sombra. Eu usei oito cores dessa paleta pra fazer uma sombra que parece que tá um degradê assim impecável até os meus olhos. Realmente estou muito satisfeito. Eu queria dizer que eu tenho duas críticas, mas na verdade eu só tenho uma. Porque na verdade um é um gosto pessoal, né? Não é nenhuma crítica assim. Eu gostaria que tivesse algum shimmer, algum glitter. Eu imagino que no futuro outras paletas vão ser lançadas e vão ter sombras coloridas, glitters, shimmers, coisas que até mesmo o próprio público da Karen deve pedir. Mas eu achei muito interessante a primeira paleta da marca. Sem essa paleta de sombras neutras, a pessoa tem uma paleta neutra, ela tem uma paleta pra fazer praticamente tudo, gente. Sem brincadeira. Não à toa, são as paletas que mais vendem. E porque são as que as pessoas mais usam, né gente? Aqui no canal e nas minhas redes sociais a gente tem uma brincadeira de falar que eu só uso meio que marrom e tal. Mas são as que vocês mais gostam porque são as que vocês mais usam, né? Não sei se vocês se tocam disso. Mas a minha crítica mesmo vai pra, adivinhem, embalagem. Só de olhar pra essa paleta você consegue ver que todas as sombras estão desalinhadas. Mas dá de ver, gente, que a construção da carcaça de todas as embalagens é extremamente bem feita. E as das bandejas passam longe. Longe mesmo de acompanhar a qualidade da carcaça. Todas as bandejinhas são menores e tem as bordas arredondadas. Se simplesmente aumentasse a bandejinha e fosse do quadrado, talvez procurasse um fornecedor diferente pra entrar perfeitamente aqui dentro. Eu acho que zeraria todos esses problemas assim em questão de embalagem. Partindo pra o batom líquido Pegasus Mate, aveludado by Karen Bacchini. O batom líquido Karen Bacchini proporciona uma nova experiência com batom mate com sensorial de creme em pó. Pigmentos de alta intensidade com alta cobertura após secagem, longa duração. Alta aderência que suaviza as linhas labiais finas. Eu concordo em quase toda essa descrição, exceto ser uma nova experiência. Isso a gente já viu tanto em produtos coreanos quanto em outras marcas que já trouxeram essa textura. Mas é algo interessante de ver mais marcas trazendo pra o mercado brasileiro. Que tem um bilhão de marcas seguindo a mesma fórmula de batons líquidos tradicionais. E essas outras marcas não estão erradas. Particularmente pra chegar nesse efeito aqui, que é o efeito que eu gosto. Eu teria conseguido em outras fórmulas de uma maneira muito mais rápida. No entanto, nesse produto aqui você tem a versatilidade de usar ele mais suave, de usar ele mais marcado. De você esfumar ou não. Enfim, você vai decidir. A embalagem dele é muito bem construída. O aplicador é aquele triangularzinho que tem um buraquinho no meio que pega mais produto. Que a gente já sabe que dá certo, que é maravilhoso, que super funciona. Pra você conseguir uma alta cobertura delineando mesmo os lábios, você tem que fazer duas camadas. Pelo menos no meu teste aqui foi assim. Então não é um produto tão prático. A cor é impecável, gente. Pelo menos essa que eu escolhi, eu simplesmente tô me olhando aqui no espelho. Estou apaixonado, mas sempre que eu me olho no espelho eu também tô apaixonado, né? Então fazer o quê? Por fim, o último produto que a gente vai tratar nesse vídeo é o Gloss Labial Brilho Intenso Venus by Karen Bacchini. E aqui no site de Karen Bacchini diz que o Gloss Karen Bacchini possui uma fórmula enriquecida com ativos que cuidam dos lábios enquanto proporcionam um brilho multidimensional. O aplicador tem uma tecnologia inovadora que dispensa o Gloss uniformemente nos lábios e reserva o produto para uma aplicação perfeita. Gente, eu preciso limpar o aplicador desse Gloss pra ter certeza que eu não tô ficando maluco. Só um instante. Vamos tirar aqui todo o excesso de produto. E olha só, gente, esse aqui é o aplicador limpo, sem nenhum produto. Ó, vocês tão vendo, ó, ele é mais achatadinho, ó, mas eu tô girando aqui pra vocês verem. Tem reserva não, ó, tô passando aqui até a unha pra ver se não são as fibras. Mas não tem reserva nenhuma aqui, gente. O do batom, eu sei que tem. Vou limpar o do batom também pra vocês verem. Eu já mostrei anteriormente pra vocês só de olho, só batendo olho, que eram diferentes. Mas olha só o do batom, gente. Ele tem um fundinho aqui. Esse tem uma reserva, esse aqui não tem não. Eu discordo absolutamente dessa descrição pro Gloss, de ter uma tecnologia inovadora que dispensa o Gloss uniformemente nos lábios. Até porque esse aqui tem essa tecnologia e nem inovadora ela é. A gente vê esse tipo de aplicador desde 2019, na cena nacional, tá? Porque na cena internacional até desde antes. Mas o aplicador do Gloss, assim como vocês viram, realmente não tem absolutamente nada de extraordinário como a descrição diz. Quanto ao brilho multidimensional, o brilho continua mais ou menos a mesma coisa que tava na hora da aplicação. Obviamente na hora da aplicação tava mais brilhante, né, gente? Mas ainda assim, vocês podem ver. Eu considero que tá um brilho bonito ainda. Não sei se esse Gloss por cima da boca natural, né, sem nenhum batom estouraria mais esse brilho multidimensional que a marca promete. Mas, sinceramente, o que eu tô vendo aqui é uma cor de batom com um Gloss por cima. Mas, sendo bem sincero, eu tô satisfeito. Porque o que eu me importo com o Gloss é ele trazer hidratação, um leve brilho e não necessariamente alguma cor, alguma coisa assim, sei lá. Eu não faço tanta questão. Mas eu sei que é o propósito desse Gloss aqui, porque ele tem cor, ele tem brilho, né? Ele tem um efeito bom, na minha opinião. Mas, quanto às descrições do aplicador, eu discordo. Bom, gente, essa foi a minha resenha de alguns produtos de Karen Bikini Beauty. Deixo aqui meus parabéns pra marca. Afinal de contas, é uma marca logo chegando no mercado. E eu amo sempre testar coisa nova. Eu tenho certeza que a minha resenha não vai ser a única a apontar esses pontos negativos que eu citei aqui hoje. Principalmente esses relacionados à embalagem. Espero que a marca trabalhe nisso, os lançamentos futuros. Mas, me conta aí embaixo o que você achou. Se você já testou ou tá com curiosidade de testar, comenta aí embaixo. Comenta o que você achou. Se você amou os produtos, se você não gostou. Deixa a sua opinião aí embaixo, que a gente junto vai ajudar quem tá com dúvida do que escolher de maquiagem. Se você gostou de assistir as minhas opiniões e considerações, já vai deixando seu like. Se você não gostou, deixa seu dislike. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou o arroba-gajda-trd no Instagram, Twitter e TikTok. Nas minhas plataformas sempre tem vídeos, fotos, ensaios, reels, fotos e stories de viagem maravilhosos. Que você não pode perder tudo em arroba-gajda-trd. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no fimzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan. Muito obrigado por assistir e... Esse foi o vídeo de hoje. See you. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho